A caçoeira aqui é o Machadinho, o maior centro turístico do estado de Rondônia Vou mostrar para vocês o pé de manga de 100 anos Ali em Puanã, Mato Grosso, tinha pé de manga de 400 anos Olha o mata-pau Olha o pé de abacate, o mata-pau enfarcando Pé de abacate de 100 anos Olha o outro lá É porque ele bate, ele solta, ele, pois é aí, olha o pé de abacate Está respirando ainda Ali em Puanã tinha pé de manga de 400 anos É, olha É, se não me engano Aqui, gente Que é os indígenas que eu trouxe Pé de manga de 100 anos Pé de manga virou patrimônio Olha, esse aqui, olha o pé de manga lá tinha uma média de 2 metros e pouco de topa Eu levo 400 anos E essa é muito, a barça aqui Olha Bonito, bonito, hein É a manga do seringueiro, né É, ok Afinal, a dona Maria que gostava de manga do seringueiro É a manga, ela fala que manga do seringueiro E aí